Olá, hoje é dia 23 de fevereiro de 2022, está quase na hora do almoço, eu vou dar uma chegadinha lá no fundo da empresa, para ver se eu pego uma abóbora, aquela de fazer doce, o pessoal diz que, algum né, eu nunca fiz, que dá para fazer ela de forma salgada, essas abóboras geralmente a gente faz doce, mas comer salgada eu nunca tinha comido, então vou experimentar para ver se é bom mesmo, ok, vamos lá, Carlão, vamos ver se a gente pega uma abóbora aí de pescoçuda ou paulistinha, paulistinha que tem aqui, pescoçuda, são mais miúda, né, é, não precisa grande, porque, essa aqui, para mim é paulistinha, essa daqui, está bem madura, porque, ó, já secou o talo, ah, então, olha lá, paulistinha tem para lá também, ó, mas tem dela maior, lá, só que não sei se está bem madura, né, é, os abóboros tiram só um pouco de madura, porque, ó, está secando o talo, né, olha aqui as cortidas mais grandes aqui, ó, cadê, não precisa ser tão grande não, então pega aquela lá mesmo, Carlão, sabe que ela está bem madura? Aquela uma que você viu primeiro está mais madura? É, ela é mais pequena, mas está mais madura, está para levar duas daí, leva aquela e essa, ó, qual que você tinha visto? Aí você pode pegar essa e pegar aquela outra ali, ó, leva as duas, corta uma, se der certo, aí você corta a outra. É, vou levar, vamos levar duas, uma de garantia, se tiver, se tiver, é, o asqueiro aí, está filmando? É, eu só garanto que está madura, que já secou até o talo, aí você leva, leva duas dela, aham, quer levar uma verde para fazer? Não, verde não, ah, para levar? É, então pode colher. Olha a malícia, está bonita essa aqui para comer. Não, pensei que era para fazer agora. Já faz a coeta, essa aqui está bonita. Ixi, essa está bonita, hein? Dá uma lavadinha ali para cima, já leva uma verdinha para dar uma alícia. Beleza, e mais essa aqui. É. Que joia. Bom, já dei uma lavada na abóbora, vamos ver agora se está boa, né? Deixa eu cortar aqui. Ó, está bonita, hein? Deixa eu ver como é para não cortar isso aqui. Olha, vamos cortar aqui. Vou cortar um pedaço assim, tá? Deixando um pedacinho de casca. Eu vou terminar de cortar aqui e daqui a pouco a gente volta, ok? Bom, já cortamos a nossa abóbora, olha aí. Tem algumas partes onde tinha a parte da semente que a gente teve que dar uma limpada, né? Tirar a polpa para deixar a parte dura, tá? Aqui eu coloquei uma cebola também para dar um toquezinho, tá? Vamos temperar agora. O tempero é bastante simples porque o gostoso é sentir o sabor da abóbora, né? Não do tempero, tá? Não tem uma medida muito certa, não. Vou churrar o sal. Vou colocar um pouco de pimenta do reino, tá? Orégano, tá? Orégano pode colocar bastante. Para quem gosta, né? E aí, regar com azeite, tá? Vou colocar essa forma aqui, deixo também um pouco de azeite. E vou só dar uma. É só experimentar para ver como é que está de salto, tá? Tá ótimo. Aí, as pessoas mais caprichosas, eles distribuem isso aqui uniformemente. Eu vou colocar meio a olho aqui. Agora nós vamos colocar no forno. Deve levar aí uns quarenta minutos, tá? Agora é onze e vinte, vai dar certinho em meio dia, tá? A hora da gente almoçar. Tomara que dê certo essa abóbora aqui, hein? Tá? E aí, daqui quarenta minutos a gente volta. Até lá, daqui a pouco. Bom. Meio dia, tá dando quarenta minutos. Vou desligar o fogo. Vou desligar o fogo, tá? Vamos ver como é que ficou a nossa abóbora aqui. Olha. Bom. É... Vou esperar esfriar um pouco para a gente fazer um testezinho. para ver como é que ficou o sabor, ok? Voltamos daqui cinco minutinhos. Bom. Já deu cinco minutinhos. Já acabou aquele vapor, né? Vamos pegar um pouquinho aqui para experimentar. Olha aí, ó. Vamos ver se ficou bom. Bom, o macio tá, né? Ó. Bem. É bom. Parece a... Não tem muita diferença do... do cabotiá, não. Hum. A cebola assada assim é incrível, hein? Hum. Delícia, gente. É. Dá para comer abóbora assada, temperada do jeito que eu fiz, tranquilamente. E fica bom, hein? E foi quarenta minutos certinho. Olha. Hum. 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 Hum... Hum. 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 Mas então é isso gente Até a próxima Legenda por Sônia Ruberti